E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 galera, simbora continuar a história aqui, capítulo 3 The Mystic Masters of Horror, os mestres místicos do horror, ok, vambora Pula, 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 pula Se a gente estiver chegando no vídeo aí, já mete aquele like, comenta e se inscreve no canal, mano Derrotar 300 inimigos usando o Muzou, vencer sem que nenhum aliado seja derrotado E derrotar todos os monstros controlados pelo oficial inimigo, vambora Esse personagem aqui é muito massa, mano Toma Vamos cair na porrada aqui Se eu não me engano, esse personagem aqui usa o Mione Especialzão, o especial dele é diferente do Warriors Orochi 3, mas é bom também Mione Toma Raio, morreu Morreu Droga, não morreu Esses personagens angelicais celestiais são bem fortes Não sei se é algo relacionado à vida, ao fato de eles serem inimigos diferentes Ou talvez a gente possa estar nível baixo, né Pode ser que a gente esteja nível baixo também, galera Um grifo, mano Um grifo, mano Vamos usar uma Gank Dama bem aqui Pra farmar umas skillzinhas Pronto, exterminamos todo mundo que tava aqui Dois Ciclope Nossa, tá cheio de monstro aqui Ciclope Ciclope Nossa, tá cheio de monstro aqui Ciclope 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 A habilidade desse personagem aqui Ela faz umas cópias dele Que tão dando até que legal, mano Morreu Boa, morreu O ciclado tá do nosso lado, mano Agora que eu vi, legal E esse personagem que tá controlando ele é o Jean-Wei, mano Pra quem não tá ligado, ele é do Ores Orochi Olha o grifo ali Vou usar um especial aqui Nossa, os inimigos tem muita vida, cara Como é que eu passo por aqui? Tem que quebrar o portão Acho que é pra vir pra cá, mano Não é possível Tome Parece que o portão abriu agora O ciclope abriu e destruiu o portão pra gente passar Vamos voltar Olha o Kratos aqui, galera O que é que eu vou fazer? Vai tomar uma flechada E especialzão O mesmo especial do Wario's Horus 3 Tem que matar 300 inimigos usando o Muzo Será que morre alguém? Especialzão Mais especial Tchau 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 Espadona de fogo Especial aqui é muito massa Eu vou usar agora Cadê, 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 cadê Enche, carai Enche pra gente cortar os caras Tome Ele é mais legal quando a gente pega muita gente A gente marca todo mundo com a espada e corta todo mundo Mionni Nossa senhora, o Mionni é muito forte, galera Na porra, Grifo Lembrando, Grifos e esses inimigos são fracos contra a magia, galera Ai, ai Cai na água E agora? Putz, e agora que eu caí? Tá, que parola Vamos ter que dar a volta, galera Vamos ter que dar um voltão aqui, mano Vamos usar especial Tá, merda, hein, galera Que queda estúpida Vai tomar Pronto, matamos o Grifo Mano, derrubaram de novo Não, não acredito, galera Não acredito nisso, velho Me derrubaram duas vezes, cara Tá de sacanagem comigo, né Não é possível Ah, meu Deus do céu Não vou gastar mais especial nenhum, não Vou chegar lá Especial de cavalo Vou chegar lá usando especial normal Tá, merda, puta Aqui, pariu, mano Cai duas vezes Toma Vai tomar fogo Se você tem penas Vai queimar Pô, morreu Cara, que merda, hein Genkidama Esse jogo passou a ficar difícil, galera Nesse capítulo aqui Esse jogo não era difícil antes Uai, não derrotamos todos os monstros, não? O objetivo falhou Parece que tinha um tempo, galera A gente não viu Eu pensei que eu estivesse fazendo tudo certinho Um, dois, dois, três, você tem preparado Então, é isso? O meio Um, dois, três, você tem penas Vou lutar perto do Pilar pra gente poder usar especial toda hora. Acho que eu vou ter que dar a volta, mano. Ali parece que tem um portão fechando a passagem. O que será que eu falhei no objetivo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem tempo pra fazer? Derrotar todos os monstros controlados por enemy officers. Que estranho. Pensei que eu tivesse feito o objetivo na moralzinha. Que estranho. 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 Parece que o jogo começou a ficar um pouquinho mais pesado A partir desse capítulo 3 aqui, mano Eu tô tendo que farmar em off Pra conseguir growth points Pra poder fazer Essas missões aqui Pra poder ocupar os bonecos Pra poder ocupar os bonecos Caramba, o tamanho do espírito Caramba, o tamanho do espírito Caramba, o tamanho do espírito Cara, olha aquele bicho, velho Cara, olha o tamanho do espírito O que é isso? O que é isso? A defesa de Honord e Never Say Die Olha, uma missão opcional Vamos fazer essa missão opcional Putz, ela é nível 26, mano Vamos fazer Vamos lá Nagamasa, Naomasa ali Esse cara aqui não precisa upar tanto E Kojiro Sasaki, vambora Vamos dar uns upgrades no personagem aqui O máximo que a gente puder Eu sou o Deus? Eu sou o Deus? Eu sou o Deus? Eu sou o Deus? É claro Eu sou o Deus? Eu sou o Deus 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 Nossa, os personagens estão bem fortes, mano Estão demorando a morrer eles Eu sou o Deus Eu sou o Deus O Kojiro Sasaki não era muito bom no Warriors Horage 3 Aqui ele deve ser melhor É, ele está bem melhor aqui Aparentemente o especial dele Vai tomar especial Nossa Não é muito forte o especial dele Tem que ser usado de perto Para dar muito dano Risas Há Eu sou o summoner Ó Eu sou Eu sou Vá Vá Eu procurado Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou durable Eu propriamente Eu sou Eu sou Morreu, vambora Tem um cara aqui inchando o saco, mano Os nossos aliados Vai tomar especial Nossa, é muito louco o especial dele, mano Vamos usar uma gankedão aqui Pra gente ganhar um bônus O cara não morreu, mano Morreu Ih, mano, a vida do cara desceu Deu um mole aqui Droga Deixamos a vida do maluco descer sem querer Tome Isso aqui é muito foda, mano Essa habilidade, gostei muito Eu só não gosto desse ataque dele em cima do cavalo Deixamos a vida do maluco descer Que legalidade do maluco descer Deixamos a vida 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 do maluco descer Eu acho que o Lubu vai deificar Eu acho que o Lubu vai deificar A gente não consegue matar ele Nossa senhora Morreu Será que falhou? Conseguimos Mano, derrotamos o Lubu em 0 segundos, galera Vem aqui, fantasma Esse fantasma vai dar pra gente uns negócios bons Vamos usar o Gink Dama nele Se ele der pra gente Uma semente A gente pode se transformar Deu pra nós uma semente GG Agora vamos subir Vamos derrotar os caras que estão atrapalhando nossos aliados lá em cima Nossa, olha a distância que os inimigos estão, galera É injusto, mano Tanto que a gente tem que subir aqui Tanto que a gente tem que subir aqui Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Fora, vem bichão Eu vou usar especialzão aqui, mano Eita porra Esse era o especial dele no Warrior's Orochi 3, se eu não me engano Eita porra Eita porra Eita porra Chegou mais de bicho, mano Vamos matar eles Vai tomar Genkidama Eita porra 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 Mas ninguém vai!" Filha do Lubu, mano! Vem embora Matar dois inimigos aqui Que isso, mano Começaram a voltar os demônios Que a gente enfrentava em Morres Orochi 3, né Agora que eu me toquei que os demônios Bem que voltaram Nossa, eu vou ter que usar a Genkitama aqui Porque o cara não morre Os canhões pararam de atirar Por isso que o cara era tão forte Ele era tipo um miniboss Eu vou ter que usar a Genkitama aqui 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 Especialzão Mano, toda hora tem especial pra usar Já matamos a filha do Lubu A menina não sobreviveu 3 segundos, galera Iludimos a menina, né Ela apareceu e morreu Foi muito rápido ali Foi muito rápido ali Foi muito rápido ali Alors a gente Não, vamos C Imam, cara E tem que sair C minimum O que é que a genteappe O que é que elesneu Bana Como é que ele tá fazendo Eu sei mas Como é que ele está fazendo Isso sim senhora. Tem uns combos que são muito maneiros, mano. Tipo esse aqui, ó. Faz um tempo que a gente não joga de Tadakatsu, né, galera? Não pega uma missão que precisa jogar com ele. Matar todo mundo aqui. Toma! Cara, vou meter uma Geek Dama aqui, galera. Na moral, tem muito inimigo aqui. E aí E aí Matamos todo mundo Falhamos em um objetivo, infelizmente Era só ter ido rápido até o garoto ter ajudado ele Quase não matamos o Lubu Mas Humilhamos todo mundo na porrada Ae Toyohisa Shimazu GG Tiramos o S ainda Falhamos em um objetivo e ainda tiramos o S Um monte de arma aleatória Entende Entende Essa arma aqui vende Cara só veio arma boa mano Onde que não vem arma boa antes da gente fazer as missões Porra Vamos vender essas aqui e vamos ficar só com as roxas Com as vermelhas GG galera Bom galera Eu vou encerrar por aqui mano Tem mais o que fazer nesse episódio O próximo capítulo eu vou deixar pro próximo vídeo Já vou até trocar os bonequinhos aqui Nossa só tem boneco nível 1 galera Eu vou ter que upar em off galera Obrigado por terem assistido E falou Tchau Esse foi o Warriors Orochi 4 Não se esqueça de deixar o like Comentar e se inscrever galera Pra ajudar o canal aí Falou Tchau